Bom dia galera do quarto ano! Bora acordar, bora se espertar, pegar o livro de matemática, prestar atenção na nossa videoaula de hoje, nosso conteúdo de hoje, nós vamos estar falando sobre polígonos, qual é a data de hoje, importante colocar a data no livro, a data de hoje é 22 do nove de 2020, a nossa disciplina é matemática. Polígono, vocês sabem o que é um polígono crianças? Polígono é uma região plana, fechada, simples e contornada, por quem? Ela vai ser contornada por segmentos ou pedaços de reta. Os polígonos, o uso dos polígonos está mais próximo de vocês do que vocês imaginam. Um exemplo disso é o videogame. No videogame tem vários gráficos que são chamados de tridimensionais. Todos os elementos presentes na tela são compostos por polígonos virtuais, que juntos formam os personagens e os cenários presentes nos jogos, certo? Os polígonos são classificados de acordo com o seu número de lados. Qual é a característica que os polígonos vão, que os polígonos recebem? Ele é uma linha fechada com a região interna, preste bem atenção nas características dos polígonos. É uma linha fechada com a região interna, seus lados serão segmentos de reta e os seus lados não se cruzam. Polígono. Polígono, ele vem do grego e quer dizer muitos. Esse muitos significa poli e ângulos, gom. Os lados de um polígono, eles são compostos por quem? Como eu acabei de dizer, os lados de um polígono, eles são compostos por segmento de reta. O encontro de dois segmentos, ele recebe o nome de vértice, que é quando você tem lá no seu polígono, no desenho do seu polígono, quando você tem as letras lá, os pontos. Por exemplo, A, B, C e D. Quando tem esse encontro, um encontro de dois segmentos, ele recebe o nome de vértice, certo? Os segmentos, você pegando esses segmentos, você vai fazer a união das letras. A e B, B e C, C e D, E, D e A, eles vão ser quem? Eles vão ser os lados, certo, crianças? Agora eu vou mostrar para vocês imagem de polígono. Essas imagens aí que vocês estão observando, observem, são imagens, alguns são parecidos com o que está no livro de vocês, outros não. Então aí, essa imagem aí, eles são o quê? São figuras geométricas que aparecem nas imagens. Essas figuras aí que aparecem na imagem, elas são o quê? São polígonos. Lembre, polígonos, quais são as características dos polígonos? É uma linha fechada com uma região interna, seus lados são segmentos de reta e seus lados não cruzam. Observe aí os exemplos de polígonos. E logo embaixo, nós vamos ter imagens que representam exemplos de não polígonos, certo? Prestem bem atenção. Lá no livro de vocês, na página 157, vocês vão ter a classificação. Os polígonos são classificados de acordo com o seu número de lados. Não existe um polígono de um lado, também não existe um polígono de dois lados. A partir de três lados, sim, existe, que recebe o nome de triângulo. Um triângulo, qual é o número de lados que um triângulo vai ter? Oito. O quadrilátero vão ter nove. Cinco, quando tem cinco lados, é chamado de pentágono. Pentágono, perdão, crianças, pentágono. Então, observe aí que na página 157, vocês têm a classificação aí dos polígonos, o número de lados, certo? Observem aí. Então, vamos lá para a nossa atividade. Atividade, o conteúdo está na página 157. É um conteúdo bem sucinto, que nós estamos finalizando a nossa segunda unidade. Na próxima aula, nós vamos estar adentrando na multiplicação. A atividade é a página 158 e 159. Dei, vou deixar, trouxe dois vídeos para complementar o aprendizado de vocês. Certo? Olá, pessoal! Hoje, vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas, chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formadas apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas e seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com três lados são chamados de triângulos. Os que têm quatro lados são chamados de quadriláteros. Os que têm cinco lados são chamados por pentágonos. Os que têm seis lados são chamados de hexágonos. Os que têm sete lados são chamados de heptágonos. Os que têm oito lados são chamados de octógonos. Os que têm nove lados são chamados de enéágonos. E os que têm dez lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais das figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são fólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido sobre o assunto polígono. Eu trouxe outro vídeo sobre a multiplicação para que vocês façam o estudo da tabuada. Eu espero que vocês estejam praticando a tabuada. porque nós vamos adentrar na próxima aula, já na multiplicação. Então, vocês já precisam estar craque na tabuada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Acabo de chegar do supermercado e tenho uma dúvida, Matia. Você acha que as oito caixas de hambúrguer que eu comprei serão suficientes? Tudo depende da quantidade de crianças que virão à sua festa. Você já sabe? Sim, sim. No total somos 30. Quantos hambúrgueres você comprou no total? Não consegui calcular. Acho que para calcular a quantidade de hambúrgueres que você tem no total, você deveria fazer o que fizemos na escola com os pacotes de figurinhas. Crianças, como podem calcular a quantidade de figurinhas que temos dentro desses três pacotes? Temos que ler quantas figurinhas traz cada pacote e depois somar essa quantidade três vezes. Muito bem, Matias. Aqui diz que cada pacote traz cinco figurinhas. Eu já calculei, professora. No total são 15 figurinhas. Como você resolveu, Maíco? Eu somei cinco mais cinco mais cinco e deu 15. Muito bem. Agora vou mudar a quantidade de pacotes para seis. Temos que somar os cinco seis vezes. Você quer dizer fazer uma conta como essa? Isso. E essa conta dá 30 figurinhas. Meus parabéns para todos. Mas o que aconteceria se eu desse para vocês uma caixa com 25 pacotes de figurinhas? Teríamos que somar, somar, somar 25 vezes o mesmo número e ficaríamos um pouco cansados. Você tem razão, Matias. É uma conta muito longa. Por isso, vamos aprender como calcular quantas figurinhas temos no total sem ter que usar a soma. Utilizaremos a multiplicação, uma operação muito mais fácil que somar muitas vezes o mesmo número. Agora há pouco, todos calcularam que em três pacotes de figurinhas temos um total de 15. E resolveram a conta somando cinco mais cinco mais cinco, que é igual a 15. Isto é, repetiram três vezes o número cinco. Depois fizemos a mesma coisa, mas com seis pacotes. Repetimos seis vezes cinco e deu 30. Você tem razão, Lu. E como em toda operação é necessário utilizar um sinal. Neste caso, dá multiplicação. Vamos substituir a palavra vezes por este sinal. Então, se eu tenho 25 pacotes de figurinhas e cada um traz cinco, tenho que pegar o 25 e... Isso dá 125, não é? Isso mesmo. Muito bem, Michael. Tenho que calcular quantos hambúrgueres tem nessas oito caixas. E quantos hambúrgueres traz cada caixa? Aqui diz que cada caixa tem quatro. E quantos somos no total? Todos virão. No total, somos 30. Se eu comprei oito caixas e cada caixa contém quatro hambúrgueres, vou ter oito vezes quatro. Isto é, 32. E vai dar? Sim! E sobram dois. Que sorte! Não precisa ir comprar outra caixa. Ei, inscreva-se! Não se esqueça... Obrigada, crianças! Até a próxima aula!